E o presidente do Banco de Cabo Verde, que está em Marrakech a participar no encontro anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, reagiu hoje pela primeira vez à atualização salarial dos administradores do BCV. Oscar Santos considera que trata-se de um não-debate, porque BCV é uma instituição financeira que tem que reter os seus quadros. Oscar, lembra ainda que quando as coisas correm bem, ninguém diz nada. Tem que competir com a banca e se não ter uma tabela salarial atrativa em conjunto de benefícios atrativos, dificilmente conseguirá fazer a supervisão. E as pessoas, quando as coisas estão a funcionar muito bem e o Banco Central tem técnicos capazes e capazes de assegurar que o sistema de pagamento se faça sem sobressalto o sistema de compensação a funcionar, nós temos um sistema bancário resiliente, não temos problema com a banca, não temos problema com a falência dos bancos, tudo isso é trabalho do Banco Central. Quando as coisas funcionarem bem, ninguém liga, mas as pessoas estão mais preocupadas com o salário dos membros do Conselho de Administração, que eu acho que não é tema para debate.